Hotmart, Monetize ou E2, qual plataforma de afiliados está melhor no atual momento? Digo atual, pois elas sempre estão em constante mudança. Fique super ligado nesse vídeo, assim você pode evitar de quebrar a cara e se decepcionar com alguma plataforma de afiliado. Meu nome é Fábio Roger e sou empreendedor digital. Antes de começar o conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Meu compromisso aqui neste canal é levar até você o verdadeiro conhecimento do marketing digital e realmente te ajudar a crescer no marketing digital. E deixe o seu like também, assim vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Neste vídeo vou levar em consideração principalmente o atual momento de cada plataforma, pois recentemente fiz um vídeo onde mostro todos os erros de forma geral das principais plataformas de afiliados. Recentemente, a E2 mudou bastante a sua plataforma de produtos. A E2 lançou o Select, que é a sua nova vitrine de produto. Mas sinceramente, E2, este Select ainda está muito longe de estar no mínimo ruim. Um dos pontos negativos que eu já havia apontado anteriormente, E2, era justamente o fato de não conseguimos ter uma noção melhor sobre quais são os produtos mais vendidos. E parece que para tentar solucionar este problema, a plataforma Select, que é a E2, criou diversas categorias onde mostra os mais vendidos, mas quando entramos na categoria em questão ficamos perdidos lá dentro, pois são vários produtos ditos como os mais vendidos, mas não temos a real noção de qual vende mais que o outro. Enquanto as plataformas Hotmart e Monetize dão um verdadeiro show nesse quesito, a Hotmart, por exemplo, não mostra quais são os mais vendidos através da temperatura do produto. E esse lanche de temperatura ajuda demais, pois existem estratégias de vendas com produtos com temperatura alta e também estratégias para vender com produtos com temperatura baixa. Neste último vídeo que fiz onde aponto os erros gerais de cada plataforma, eu critico muito o suporte D2, pois neste período de pandemia o suporte praticamente não existiu. Mas graças a Deus este problema foi resolvido e o suporte está ativo e respondendo todas as questões de forma bem rápida e ágil. Tanto a E2 quanto a Monetize tem uma certa flexibilidade maior em relação a produtos, ou seja, a Hotmart é muito mais rígida na questão de aprovação de produtos. E ao mesmo tempo que acha essa liberdade maior, deduz e Monetize como ponto forte, eu também vejo isso como ponto super negativo. Vou contar para vocês uma experiência horrível que tive recentemente com um produto da Monetize. Bom, estava navegando na plataforma Select e aí resolvi me afiliar a um produto. E até aí, tudo bem. Toda vez que eu me afilio a um produto novo, eu faço questão de verificar como está a parte de vendas deste produto, que eu não acabei de me afiliar. E em um dos meus processos de verificar a parte de vendas, eu clico nos botões de checkout da página. E neste produto que eu me afiliei, tinha dois botões de checkout. E para minha surpresa, um link era da E2, até ir normal. E outro era da Hotmart. Aí que está a surpresa. Ou seja, se eu divulgo este produto e o meu comprador compra clicando no link de checkout da E2, eu ganho a minha comissão normal. Por outro lado, se ele clica no link de checkout da Hotmart, eu perco a minha comissão e o valor da minha venda vai toda para o produtor. Neste caso, eu nem acho que a culpa seja toda exclusiva da E2, pois vem aí uma desonestidade muito grande por parte do produtor. Mas, às vezes, eu acho que essa certa liberdade da E2 e monetize em relação aos produtos que estão lá, atrai muito o produtor picareta. Sabe esse método que eu faço para verificar a parte de vendas e botões de checkout? Te aconselho a fazer a mesma coisa. Eu quase caí numa armadilha. Mas cuidado, pois isso pode acontecer com você. Possibilidade de receber comissões antecipadamente. Ou seja, não precisamos esperar 30 dias igual na Hotmart para receber o nosso dinheiro. Podemos antecipar o valor da nossa venda. Claro que isso tem taxas e as taxas são altas. Mas em uma situação de desespero, pode ser uma ótima ideia você antecipar o pagamento. Acho que a monetize e a E2 caminham de mãos dadas em muitas coisas. A monetize é ótima. Mas apresenta alguns erros que parecem que nunca vão mudar. E isso para nós que somos afiliados é bem ruim mesmo. A exemplo do que falei da E2, aqui na monetize é a mesma coisa. Tem muitos produtos estranhos na monetize. Alguns produtos tem a procedência no mínimo duvidosa. Produtos de nichos black que prometem resultados praticamente milagrosos. E esses produtos não saem da monetize por nada. Não que esteja falando que todo produto de nicho black seja ruim. Nicho black pode sim nos apresentar ótimos produtos. Mas tem um na monetize, alguns na monetize, que são duvidosos até demais. E esse tipo de produto acaba manchando produtos que às vezes são bem honestos e sérios. Que estranho. NEDUS fala que isso é ponto positivo. E aqui acaba virando ponto negativo. Pois é. A questão é que a antecipação na monetize é muito mais burocrática do que na EDUS. Não é sempre que a antecipação está disponível. Existe uma série de regras para a antecipação ficar disponível. Isso também eu acho super chato. Pois se tem um recurso, ele deveria ser menos burocrático. Senão nem faz sentido. A monetize é sim a principal concorrente da Hotmart no atual momento. Mas os produtos da monetize ainda não são tão concorridos quanto os da Hotmart. Parece que a maioria dos afiliados acham que só existe a Hotmart como plataforma. Esquecem da EDUS e da própria monetize. Esse ponto agora é o que mais me irrita na monetize. É um drama divulgar produtos na monetize no Google Ads. Mas é um drama mesmo. Temos que criar páginas de pré-cell e rezar. Pois a maioria dos produtos na monetize dão como software malicioso no Google Ads. E mesmo colocando a página em nossa própria estrutura, na maioria das vezes o problema persiste. É complicado demais essa questão. Mercado de afiliados não se resume apenas a Hotmart não. Se está difícil vender produtos da Hotmart, que tal tentar ver os produtos da EDUS e monetize? Pode ter certeza que muita coisa ainda vai mudar. As plataformas de afiliados se movimentam muito. Então caso elas realmente comprovem este movimento que estou falando. Em breve faço um novo vídeo divulgando como está o comportamento delas em relação ao momento atual. Antes de entrarmos na análise crítica da Hotmart, se inscreva aí no canal. Acho que você já percebeu como o conteúdo deste canal é diferente. Aqui eu vou fugir do óbvio, pois eu quero te ajudar. E as informações óbvias, todo mundo já tem. E essas informações óbvias não estão ajudando a ninguém a crescer no marketing digital. Na verdade eu não sei bem se isso é ponto positivo ou negativo, pois quem vai responder isso será o tempo. A Hotmart comunicou nos últimos meses que realmente vai desativar o seu app mais leve e popular, o Hotmart Pocket. A ideia é que o Hotmart Sparkle seja o substituto do Pocket, fazendo tudo que o Pocket já faça, mas com diversas funções novas. Aliás, o Hotmart Sparkle quer criar uma espécie de rede social da Hotmart. A ideia é promissora. Vamos aguardar o meu próximo vídeo para vermos se deu certo ou não. Este suporte da Hotmart é super rápido. Não acho ele tão especializado em marketing digital como deveria ser, mas é incrível a rapidez deles. Se eles deram um treinamento mais especializado em marketing digital suporte, este vai ser um suporte quase perfeito. A Hotmart está se consolidando como a plataforma dos tubarões. Até produtos com temperatura de 30 graus na plataforma estão com uma certa concorrência, principalmente quando falamos em Google Ads. Claro que isso não é um defeito da Hotmart em si, mas acaba sendo um ponto muito ruim para afiliados novatos que estão começando agora no marketing digital e querem divulgar no Google Ads. Pois estes vão ter que estudar muito, mas muito mesmo, muito mais que o normal, pois a concorrência em Google Ads significa custos maiores para anunciar. A Hotmart sempre faz de tudo para nos manter informados sobre as novidades do marketing digital, através de meu marketing, obviamente. Não que as outras plataformas não façam isso, mas veja a Hotmart como uma comunicação muito mais ativa. Aliás, a Hotmart está fazendo mais eventos que as demais plataformas, pelo menos eventos grandes. Você faz uma venda hoje para poder sacar o seu dinheiro apenas daqui a 30 dias. Acredito que a plataforma poderia repensar essa questão e seguir algo pelo menos parecido com o que Eduzo faz hoje em dia. Caso você queira uma análise com mais itens, te aconselho a ver o card que está passando aqui em cima, pois neste vídeo me atentei apenas a alguns fatores para não ficar muito grande o vídeo, apesar que acho que já ficou gigante esse vídeo. Nenhuma plataforma de afiliado é perfeita. Às vezes as plataformas de afiliados nem seguem os mesmos padrões corporativos na qual já estamos acostumados às vezes. Enxergo essas plataformas como amadoras até demais. Afinal, o mercado de afiliados é novo para todo mundo, não só para nós, mas para elas também. Mas uma coisa é certa, o mercado está crescendo demais e está virando uma mina de ouro. E se as nossas principais plataformas de afiliados não evoluírem, pode ter certeza que grandes empresas vão entrar neste mercado e vão mudar muita coisa. Mas como te falei neste vídeo, a mudança entre elas é constante e essas mudanças estão super longe do fim. E sempre que sair mudanças significativas, farei novos vídeos para atualizar vocês. Conheça a minha mentoria, todas as informações estão aqui na descrição deste vídeo. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e te aguardo no próximo vídeo. E se inscreva aqui no canal, pois aqui você realmente vai crescer. Então, até mais!